Meu sorriso eu não sei disfarçar, mas toda vez que você me olhar... Olá meus amores, eu sou a Josélia do canal Joartes. Hoje eu vou ensinar vocês a fazer essas lindas rosas aqui, rosas raras, bem lindas pessoal, olha só que espetáculo. Se você já gostou, se inscreva aí no canal, tá? Deixe seu like, comente aí, compartilhe o vídeo. E beijo a todos vocês, bora para o vídeo. Olá pessoal, eu sou a Josélia do canal Joartes e hoje eu vou ensinar vocês a fazerem essa rosa linda maravilhosa aqui, olha só. Que linda pessoal. Bora lá para o monte, tá? Nós vamos usar essas pétalas brancas aqui. E sete, sete centímetros por sete centímetros, tá bom? Aqui pessoal, essas do meio aqui que são as brancas, tá? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete pétalas. Sete pétalas, vamos lá fazer. De cinco a seis, tá? Também pode ser. Mas eu vou ensinar você com seis pétalas aqui. Fica mais fácil, então bora lá. Você vai pegar aí o seu molde, vai ser sete por sete, tá? Você vai pegar o seu quadradinho sete por sete e vai fazer só isso aqui, gente. Não tem erro, tá? Ó. É só isso aqui. Você vai fazer o seu molde, beleza? Jô, mas esse molde tá feio. Vira ele aqui, ó. Vamos dar uma consertadinha aí. Pessoal, eu tô meio rouca hoje, mas dá pra falar, tá? Sete por sete, assim vai ser os nossos moldes das nossas rosas. Aí você boleia ele um pouquinho mais aqui, tá? Assim, ó. Aí vai ficar bem prontinho o seu molde, vai ficar legal, ó. Tipo esses daqui, tá? Tudo certinho. Então, tá? Nós vamos cortar os brancos, que vão ser sete. E nós vamos cortar os vermelhos também. Quinze pétalas vermelhas do mesmo tamanho, tá? Sete por sete. Então, não tem erro, né? Então, bora lá pintar. Pra pintar, pessoal, eu usei esse aqui, ó. Amarelo Gema, tá? É da Dayara. Essa tinta é PVA da Dayara. Você pode tá usando aí, se você for usar da Trilex. Amarelo Ouro, tá? Também dá. É o mesmo tom, só muda. Ó, a marca. Você vai pegar as suas brancas. As brancas vão ser pintadas todas iguais também, tá? De um lado, você vai passar esse amarelo Ouro. Pessoal, o pessoal que tá chegando aí no canal, tá? Deixa aí nos comentários. Se inscreva. Deixa aí nos comentários de onde você é, que eu vou agradecer muito. Tô fazendo, gente, cada coisa linda aí pro canal. Vale a pena se inscrever, tá? Vocês vão aprender a fazer arranjos lindíssimos. Já vou montar também um arranjo. Vocês vão aprender a fazer arranjos lindíssimos, tá, pessoal? Aí depois, pessoal, que ela tiver sequinha aqui, de um lado já tá amarelo, né? Você vai pegar aí o seu vermelho. Eu vou usar o vermelho Natal. Mas você pode tá usando o vermelho Fogo. Vermelho Skylight. Vermelho Vivo. Vai depender de você. Esse aqui é um tom mais de vermelho Fogo, tá? Ele é vermelho Natal porque ele é vermelho de outra marca. Vermelho da Dayara. Primeira coisa que você vai fazer, gente, ó. Já manchei aqui. Não é pra manchar, tá? Toma cuidado pra não manchar ele aí. Primeira coisa que você vai fazer é aqui, tá? Com o vermelho. Todas as branquinhas que você cortar vai ser pintada desse jeito aqui, tá? Ó, já passei desse lado. Agora eu vou puxar o vermelho aqui. Aqui vai depender de vocês. Se vocês querem ela toda vermelha, se vocês querem algum ladinho, igual eu deixei, tá? Eu deixei assim. Fiz duas, no máximo três, ó. No máximo três manchas de vermelho aí, ó. Tá vendo? Agora, pessoal, nós vamos deixar ela secar, tá bom? A branca vai ficar dessa forma que espera secar pra gente continuar ela. As vermelhas. Você vai... Eu pedi quinze, né? Então, você vai dividir aí no meio. Sete de cada, ou então, sete e oito, tá? Você vai passar dos dois lados, gente. Isso aqui é passado dos dois lados, tá? Jô, por que que eu não posso deixar meu EVA vermelho? Porque não tem brilho, gente. O EVA é fosco. Não tem brilho, não fica legal. A flor fica feia. Todo mundo que bate o olho vê que sua flor... Não tem nada a ver com a flor natural, tá? Que a sua flor tá feita no EVA. A não ser que seu EVA seja muito linda a cor e que você não queira pintar, né? Mas tem que pintar assim pra ficar linda, maravilhosa. Não adianta fazer um trabalho feio, né? Que ninguém vai gostar. Depois dela seita, pessoal, você vai pegar ela que já tá sequinha, tá? Você vai pegar aí outra buchinha, tá? Pra você vir com o amarelo. Você vai fazer só de um lado, tá? Eu escolhi este lado aqui. Você escolhe o lado que você quiser aí. Vai dando batidinhas amarelas. Não precisa preencher todo o lado, tá? É bem parecido com o que tava na flor, que eu vi. Só de um lado. Bem amarelo, bem aparecendo, tá, pessoal? Então, a metade dessa aqui. Você pode pintar sete ou oito dessa aqui, tá? E aí a outra só vermelha mesmo. Vai ficar assim, vermelho dos dois lados. A outra parte. E aí nós vamos pegar essa aqui, que já tá sequinha, tá? Essa camadinha aqui. Pessoal, é sem erro, né? Essas primeiras aqui são as brancas que eu tô fazendo agora, ó. Amarelo de um lado, vermelho do outro, certo? A segunda camada é essa aqui, pessoal, ó. Que nós pintamos sete dessa. E as últimas são só vermelho, que é essa aqui, tá? Então, não tem erro, tá, pessoal? São três tipos de pintura. Essa rosa, ela é uma rosa rara, maravilhosa. Ela existe na natureza e ela é bem linda. Agora você vai pegar seu palitinho e vai fazer simplesmente isso aqui, gente. Sem erro. Tá, meninas? Se vocês gostarem, já compartilha o vídeo, tá? Se inscreva no canal. Deixe seu like. Pessoal, vocês que me assistem aí no Face, que eu sei que bastante meninas não se inscreve, tá? É só entrar ali no link do nomezinho lá, Joartes, que você vai aparecer lá no Face, tá? Ó, você vai aparecer lá no YouTube. Aí você pode se inscrever por lá. Tem muitas meninas reclamando aí que não tá conseguindo se inscrever no canal. Olha só que lindo, gente, que fica. Então, não tem erro. Essa aqui eu passei três tiras. Você pode tá passando quantas você quiser. Duas, uma, tá? Se quiser que aparece mais o branco, aí depende de vocês. Então, a pintura tá certa, né? Pra nossa cépala, pessoal, eu peguei um quadradinho. Peraí, deixa eu tirar um quadradinho aqui verde. As folhas dessa flor eu já fiz no outro vídeo, eu não vou fazer de novo, tá? Olha só, é aquelas que eu coloquei esse tom claro no meio, escureci um pouquinho aqui as pontas. Fiz umas pontinhas aqui nele. E esse frisador aqui é um frisadorzinho caseiro, pessoal. Ele é feito com um fiozinho de energia, tá? Também tem aí no canal. Ó, é só dobrar no meio. Dobrar novamente. Fazer a cépala, tá? Agora eu vou fazer isso aqui, ó. De um lado, vira do outro. Não tem como errar, gente. Não tem como errar. É simplesmente saber dobrar o EVA, tá? Se você não quiser fazer direto no seu EVA, você pode estar aí fazendo no seu papel e passa pro EVA. Não tem erro. Depois é só fazer isso aqui nas beiradinhas, tá? Nós vamos pintar ela dessa forma aqui, gente. Vamos pegar o verde. Você vai pegar o seu verde musgo aí, tá? Não tem erro. Pra combinar com a folha, vai ser pintado somente as pontinhas, tá? Somente essas pontinhas aqui vai ser pintado, ó. Esse aqui eu nem recortei ainda, tá? Mas o seu vai estar recortadinho assim, igual eu fiz nessa primeirinha aqui, tá? Passa aí, ó. Tá? Agora você vai entrando aqui, ó. Pra dar uma esfumaciada. Procura colocar a esponjinha mais viradinha, onde tem pouca tinta, ó. Tá vendo? Só pra puxar aqui, já tem aqui no seu EVA. Aqui é a mesma coisa. Onde tem excesso, você passa o lado da buchinha que não tem tinta, ó. Beleza? Dos quatro lados. Da frente e atrás. Pintado da mesma forma, tá bom? Não tem erro. É super simples. Luz, luz e sombra. Não tem erro, gente. A natureza é isso. Luz e sombra. Beleza? Então, bora lá. Agora, vamos só modelar e montar. Pessoal, pra gente modelar aqui, ó. Vamos pegar essas daqui primeiro, tá? Só uma dessa, pessoal. Só uma dessa. Você esquenta bem. Modela ela assim, jogando pra dentro, tá? Assim. Só uma. O restante, pessoal, começando por essas brancas aqui, ó. Todas o restante igual, tá? Você vai fazer um vinco aqui embaixo, bem na partinha de baixo, ó. Depois, enrolar as pontas de cima. Segura. Deixa esfriar um pouquinho e solta. Olha só como vai ficar a sua pétala. Prontinha. Vamos nas outras vermelhas também, que é a mesma coisa, tá? Esquentou. Modela aqui embaixo. E olha aqui, ó. Assim, tá? Sem erro nenhum. Tá vendo? A vermelha também, gente. É a mesma forma. Não tem erro. Mas pra ninguém dizer que eu não mostrei, né? Aqui, ó. Aqui e aqui. Figura um pouquinho pra esfriar. Porque se ela não esfriar, ela abre. E se ela esfriar, pessoal, ela vai ficar do jeito que você colocou, tá? As folhas, pessoal, é a mesma coisa, tá? É só esquentar e vir aqui em cima do seu frisadorzinho caseiro com a mão desse jeito aqui. E essa aqui, que já tá pintadinha. Olha só como ela ficou. Certinho aí, né? Você vai dobrar ela aqui, ó. Jogar uma pétala acima da outra. Você vai dar uma esquentadinha nela. E uma enroladinha mais na ponta de cima, tá? Uma viradinha aqui, ó. Beleza? Ela vai ficar desta forma assim, gente. Ó. Olha que linda que fica. Sem erro, né? Então, bora lá montar? Ó, aqui, ó. Pra gente montar, você vai pegar aquela que eu fiz primeirinha lá, ó. Vai fazer aquele chapéuzinho, tá? Passa a sua cola e fecha. Vai fazer aí uma bolinha pequena. Não muito grande, tá, pessoal? Vai encaixar aqui, ó. Bem na parte de dentro do seu chapéuzinho. Essa parte aqui você fecha. Agora preste atenção, tá? Vamos começar com essas daqui, ó. Eu não vou pular o vídeo, tá, pessoal? Vamos começar com essas aqui. Então, nós vamos usar cinco delas. A primeira aqui, ó. Por que a primeira aqui, Ju? Pra tampar essa parte aqui, tá vendo? De frente ficou aqui o chapéuzinho. Então, pra não aparecer esse papel alumínio aí. A primeira aqui. A mesma altura aqui, tá, pessoal? Mede bem aqui e segura aqui embaixo antes de colar. Agora você passa cola aí, ó. Segura assim, ó. Olha só que lindo que já tá. Gente, já fechou aqui, ó. Já tampou o papel alumínio, tá? A parte de baixo não tem problema. Que a gente vai pôr a sépula. Depois não vai aparecer. Uma primeirinha sem erro, né? Ó, segunda. Aqui, ó, pessoal. Nesta lateral aqui, tá? Ela tá assim. Você vai pegar nesta lateral aqui. Tá vendo que isso aqui vai encaixar no meio dessa aqui, ó? Tá vendo? Olha só que legal. Que lindo. Que montagem fácil. Olha só. Terceira, mesma coisa, tá? Ó. Sempre vindo aqui, ó. No meio, tá? Terceira. Agora vamos pra quarta. Gente, eu não tô pulando. Eu tô fazendo com a maior paciência aqui. Bem devagarzinho pra vocês aprenderem direitinho, tá? Pra não ter erro que essa flor, ela é rara. Ela é maravilhosa. E a montagem daqui eu olhei era assim. Desta forma. Bem linda. Então, na quarta, tá vendo? Agora a gente vem pra quinta pétala, ó. Aqui. Tá bom? Bem aqui. Olha só, gente. Que linda essa flor. Se você quiser fazer só um botão, já está pronto o seu botão, tá bom? Pode estar fazendo uma cor só, como você quiser também. Essa montagem também é bem linda, bem fácil e rápida. Agora, pessoal, vamos começar com essas daqui, tá? Que é essas que tem essa pinturinha aqui, tá bom? Presta bem atenção. A pintura fica de lateral. Então, ela é desta forma aqui. Vamos lá que essa aqui nós vamos usar também, ó. Intercalou a primeira. Aqui onde nós paramos, intercala a primeira, tá? Para lá. Olha lá. Olha lá. Metade dela, gente. Vamos pegar só as que estão pintadas. Segunda. Segunda aqui, ó. Tá vendo? Esta pertinha aqui, ela entra bem aqui no meio. Ó. Dá para ver certinho, né? Segunda. Agora, preste bem atenção aqui, pessoal. Aqui, se eu colocar uma aqui, ela não vai intercalar, tá? Continua da mesma forma com esta parte entrando aqui no meio. Sem se importar se aqui você está intercalando ou não ainda, tá? Ó, vai vir um pouquinho para cá, mas continua. Porque aqui nós vamos usar mais de cinco pétalas, então não tem problema, tá? Continua aí acompanhando aqui o mesmo raciocínio. Esta parte entrando aqui no meio desta aqui, ó. Tá vendo? Você intercalou a primeira. Também a terceira já não intercalou para a extensão totalmente, tá vendo? Porque ficou mais aberta, ela ficou um pouquinho mais para lá. Mas nós vamos continuar com esse raciocínio aqui, ó. Ó, esta pontinha chegar no meio da outra. Bora lá. Pontinha no meio da outra aqui, ó. Tá vendo? Se eu fosse usar só cinco pétalas, não daria nessa montagem, tá? Só que assim fica linda, maravilhosa, pessoal. Então, vamos lá. Acompanhe o raciocínio aí, tá? Ó, de novo, esta ponta aqui no meio desta outra, ó. Entrou aqui, parou até aqui a pontinha dela. Aí tá certinho para você colar embaixo, tá? A parte da cola é só na parte de baixo. Olha só, pessoal, como ela tá ficando. Tá vendo? Sempre chegando aí na pontinha. Nobra essa aqui um pouquinho mais. Agora esta aqui, ó. Gente, você vê bem que eu não tô passando nenhum vídeo, tá? Eu quero que vocês aprendam a fazer. Se vocês já gostaram, deixa o seu like. Se vocês gostaram aí da maneira que eu ensino, deixa o seu like e deixa aí também o que vocês querem aprender a fazer, tá bom? Viu? Mais uma. Vamos pra mais uma aqui. Esta é a última, porque ela vai chegar aqui, tá vendo, pessoal? Então, não se preocupe. Ela tá um pouquinho menor, porque foi na hora da modelagem, mas não tem problema. A gente joga ela um pouquinho pra cima aqui, ó. Então, olha só como tá a sua flor. Você viu? Não ficou só cinco pétalas, já ficou sete pétalas. Tá aqui. Porque você seguiu o raciocínio de colocar uma ponta no meio da outra. Uma ponta no meio da outra pétala, tá? Olha só. Vê aí se não tá torta. Olha de frente. Tá ótima, tá linda. Vamos continuar. Agora você vai virar aqui, ó. A tua flor. E vai vir aqui, gente. Na onde tá intercalando, tá? Um. Bora lá. Pode descer um pouquinho mais pra baixo, não tem problema. Aqui a gente tampa com a sécula, tá? Vamos intercalar, ó. Onde tiver o sinalzinho de intercalamento, você coloca a sua, ó. Tá vendo aqui? Outro. Bora outra. Essa aqui começou intercalando, pessoal. Eu vou passar o vídeo mais rápido, tá? Não tem erro. Aqui é outro intercalamento. Bora lá, ó. Tá vendo? Aqui, pessoal. Colocando a última pétala, tá? No último local de intercalar aqui, tá? Sem erro. Dá uma olhadinha como ficou. Olha só que linda. Isso aqui, pessoal, eu fiz na outra assim, tá? Aí vai depender de você como você quer. Ela pra cima ou ela pra baixo. Olha só que linda. Que espetáculo de rosa. Agora vamos terminar de fazer as nossas rosinhas. Olha que já tem outra pronta. Olha só que linda, pessoal. Essa aqui ficou um pouquinho mais aberta, essa partezinha aqui, tá? Olha só. Só puxar que fica legal. Bora lá terminar a nossa flor. Agora aqui, pessoal, é só encaixar o seu araminho. Esse araminho meu aqui, ó. Ele já tá encapadinho com fita floral, tá? Não se esqueça de passar cola aqui. E passa cola no arame, ó. Pra encaixar bem e segurar bem, tá? E ela vai ficar bem colada. Agora, pessoal, não colocar a nossa sepala, tá? Ou você pode colocar ela assim ou assim, tanto faz. Não vai dar pra colocar aqui. Deixa eu fazer um buraquinho com palito, porque ela vai jogar essa ponta aqui da... A maior. Isso. Pra passar... Isso aqui você pode colar só um pedacinho, tá? Você pode tá fazendo a de cinco ponta também, tá? Fica lindo. Eu prefiro a de quatro, porque é mais rápido e mais fácil de fazer. Olha só. Agora você vai pegar aqui, ó. Já comecei, gente. Enrola aqui um pedacinho do seu palito, tá? Coloca junto aqui, ó. Já ensinei vocês a fazerem isso também várias vezes, em várias flores. Todas as vezes eu ensino a mesma coisa. Aqui, ó. Pode começar aqui um pouquinho de baixo. Enrola e vai subindo pra cima. Puxa isso aqui pra encaixar, tá, pessoal? Puxa bem pra encaixar lá em cima na ponta e segura. Agora você vai subindo com o fita. Quando chega lá na pontinha, você vai dar umas quatro ou cinco voltas no mesmo lugar, tá? Pra ficar bem seguro. Pra não ficar, ó, pendendo de um lado pro outro, tá? Agora você desce. Pega aí, ó, seu galinho. Já fiz esse galinho. Já ensinei vocês a fazer galinho, né? E vem aqui, ó, pessoal. Não esqueça de passar a fita floral aqui por cima, tá? Do galinho. Volta com ele de novo e puxa. Pra dar a impressão que ele tá bem colado no caule. Vai parar bem aqui. Você pega a sua fita e continua, tá? Ó, pegou aqui e continua. Um, dois, três, quatro. Em cima da mesa. Que é pra ponta não sair, tá bom? Aí que você continua, assim, ó. Pode tá colocando quantas folhas, quantas flores no mesmo galho que você quiser, tá? Não precisa ser só uma flor, não. Assim ficou a nossa rosa, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo.